E a saga consciente, Bob e Boladão, Leão de Judá Deus usa os loucos pra confundir os sábios Sou louco, sou louco, mas eu paro pra pensar Nas crianças do nosso país Deus usa os loucos pra confundir os sábios Sou louco, sou louco, mas eu paro pra pensar Nas crianças do nosso país Quando eu era uma criança Eu via coisa que eu não podia ver O que tu colhe é o que você planta E tem pessoa que consegue prever Nenhuma trilha de barro no meio do mato E no sentido a escola Via dois homens armados Um papel enrolado Algo parecendo um mato na sacola Mas dois ambos chegaram O dinheiro entregaram Algo pegaram e saio fora Os dois que ficaram Pois tava um tênis caro Parecia milionário Com as notas Com as notas É, mundão se passa E agora eu tô crescido E a fumaça se uniu com esse menino E a nota enrolada Usei um bastante período E a questão do passado Hoje foi correspondido Seu dúvida aos loucos Pra concorrer os sábios Tô louco, tô louco Mas eu paro Pra pensar Nas crianças do nosso país Ninguém fez por mim E quem pôde me atrapalhar Meu passado me atrapalhou E a terra que eu te jurou Fechar comigo Se abandonou Fui descartado Tirado de vagabundo Mas tá tranquilo Eu sei que giro o mundo Pois tô na bala Em busca do sucesso Sou vida louca E creio no progresso Mostrei pra muitos Um futuro diferente Dos becos, botas e pistolas Mesmo aqui Deus usa os loucos Pra confundir os sábios Sou louco, sou louco Mas eu paro Pra pensar Nas crianças do nosso país É, Deus usa os loucos Pra confundir os sábios Sou louco, sou louco Mas eu paro Pra pensar Nas crianças do nosso país Quem nunca errou Que atire a primeira pedra Mas toma cuidado Com as consequências Que não traz elas Quem fura com o pé Ou com o mesmo pé Será ferido Eu não vivo o melhor Pai do mundo Mas eu prometo Sempre o meu filho Obrigado minha velha Por sempre correr comigo Por ter me protegido Enquanto eu corri a perigo Às vezes ando só Mas é assim que eu me sinto Prefiro ficar sozinho E longe dos falsos amigos Vai lamentar não é aquela criança Que morreu sobre o uso de lança Será que ainda existe esperança O mundo é de ódio e denúncia Que adianta eu cantar a paz Se o mundo reina a guerra O que adianta eu ser puro Se a pessoa tem inveja Deus usa os loucos Pra confundir os sábios Sou louco, sou louco Mas eu paro Pra pensar Nas crianças do nosso país Raça, raça, céssica, vulte, pontonete Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque